Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here e hoje eu vou mostrar para vocês um apartamento bem legal em frente ao PUC. Aqui é a sala, a sala tem varanda, televisão, escrivaninha, entrando aqui nós temos a cozinha, tem bastante espaço de armário, geladeira, fogão, exaustor, micro-ondas. Aqui na lavanderia nós temos um varãozinho, máquina de lavar e mais armários. Entrando aqui nós temos o quarto, duas cabras de solteira, ar-condicionado, armário embutido e esse aqui é o banheiro.